Fala galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês aonde fica uma loja maravilhosa que é fabricante, tem os melhores preços pra você que quer trabalhar com revenda, pra você que tem loja, pra você que quer começar a revender peças aqui do Brás com qualidade. Olha aqui ó, é só descer essa rampa e eu vou mostrar pra você essa loja maravilhosa. Vamos comigo! Pra você chegar nessa loja gente, é tão simples, ó, tô aqui na rua Rodrigues dos Santos, aqui na minha frente tem o Albrás, e logo aqui ó, você vai ter a rampa do Caldeirão, tá? Eles tem dois endereços aqui no Brás, essa é a rampa do Caldeirão que eu vou mostrar pra vocês como chegar na loja. Chegando aqui no final da rampa, é só virar a esquerda galera, é a primeira loja com essas estampas maravilhosas, camisetão, é um mais lindo que o outro galera, olha essa aqui que chegou, agora vamos conhecer a outra loja. Aqui também na Rodrigues dos Santos, na altura do número 90, tem aqui no Hotel Family galera, a outra loja da Labela Pantera. aqui no canal da Galdeirão que eu vou mostrar pra vocês, galera, vou fazer o calinho pra vocês virem. Olha essa loja galera. Olha essa loja galera. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, pra você que trabalha com revenda, pra você que quer começar a trabalhar com revenda, ter uma renda extra ou ter a sua renda fixa, eu trouxe pra vocês hoje um fabricante de camisetão, de texantes e as estampas são as mais bombadas do momento, são tendência. Olha a quantidade que tem aqui. E aqui você vai encontrar a partir de R$10,00 texantes, mas vamos começar hoje aqui pelos camisetão. Esse camisetão é no tecido viscolaicra e ele veste até o número 46, gente. Do 36 até o 46, ele veste tranquilo, tá? E olha o precinho dele no atacado, apenas R$15,00 no tie-dye. O tie-dye que é a tendência do momento, até o final do ano o tie-dye vem com tudo. E aqui tem várias cores no tie-dye por apenas R$15,00 também, pessoal. Galera, tem no coraçãozinho, com frases em inglês aqui, olha que linda, gente. E tem diversas cores, tá? Cada modelo aqui, cada estampa, tem pelo menos 6, 7 cores, né? Isso. Olha que linda, gente. Tem pelo menos 6, 7 cores de cada estampa. E tem a mais famosa que eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Aguardem que eu vou mostrar essa aqui, que a tendência também tá saindo muito... Olha essa daqui, gente. No coraçãozinho, olha, tem na outra cor, na preta, que também é a mais escura. Tem na amarela. Apenas R$15,00, galera. Apenas R$15,00 pra você que já trabalha com revenda, quer dar um up na sua loja com qualidade, com estilo. E moda tendência agora das blogueiras, das influenciadoras digitais, é aqui. La Bela Pantera, fabricante aqui do Brás. Olha quantas cores de cada estampa, gente. Muitas cores variadas aqui. E essa aqui também é tendência do momento. Apenas R$15,00 tem listrada em outras cores também. Olha, tem no mais clarinho. São diversas opções e combinações de cores, pessoal. Olha essa aqui que linda. Borboletinha. Apenas R$15,00 no atacado. Eu vou passar pra você já a quantidade de peças que você precisa comprar pra sair a preço de atacado, tá, gente? Fala pra gente. Quantas peças sai preço de atacado? A partir de 5 peças. A partir de 5 peças, comprando aqui na loja, sai preço de atacado, tá, galera? E você que tá querendo saber se vai ter como vender pra você aí 100 peças, 200 peças, 1000 peças num dia só. Eles têm reposição diariamente. Eles são fabricantes, tá? E aqui também você vai ter opções no tricô. Tem de R$10,00 até R$20,00 no tricô, né? Isso. De R$10,00 a R$20,00 no tricô. Muitas opções, olha, precinhos incríveis. É pra você dar um up na sua loja com preço e qualidade. Compra direto do fabricante. Fabricante responsável. Com dois endereços fixos aqui no braço. E aqui, gente, essas camisetas são febre. São as t-shirts do momento com as estampas mais pedidas. Estampas mais pedidas pelas blogueiras, pelas influenciadoras digitais, pelas modelos. Olha que linda, gente. Apenas R$10,00 no atacado, comprando cinco peças aqui na loja. Sai R$10,00 cada peça, tá, gente? Agora, pra envios, pra você que tá aí longe, não quer vir no braço, não pode vir no braço. Eles enviam pra vocês a partir de quantas peças? A partir de R$200,00. A partir de R$200,00. A partir de R$200,00 em compras, você pode variar, tá, gente? Pode pegar t-shirts, pode pegar tricô, pode pegar camisetão. Tudo variado pra vocês. Olha, cores maravilhosas. Tem essa aqui também de Yamaha, que também é super tendência. As blusinhas com frase, com inscritos. Novisco Lycra, tamanho único. Veste de um R$36,00 até... R$44,00. Até um R$44,00, gente. As t-shirts, do R$36,00 até um R$44,00. São muitas opções. Tá vendo ali, ó, quantas cores tem aqui? E o estoque deles está lotado pra atender vocês. Tem número de WhatsApp pra responder vocês. Eles respondem rápido, tá? Se o seu problema era atendimento, então acabou o seu problema aqui na Labela Pantera. Eles têm um atendimento rápido e preciso, tá, gente? Pra envios, é ônibus, dispensão daqui do Brás, correios, transportadora. O frete é por conta do comprador. E vamos mostrar agora também as estampas dos tigres. Os mais pedidos do momento. E essas são as mais pedidas. São a tendência do momento, pessoal. Pra você que tá na moda, pra você que quer colocar a sua loja na moda, na tendência, pra vender muito. Olha essas daqui. Essas daqui é a tendência. Essa é a estampa que é a mais procurada do momento, gente. E aqui vocês vão ter no camisetão, que é exclusivo, hein? No camisetão, exclusividade pra vocês aqui. Só tem na Labela Pantera, com o melhor preço e as estampas lindas, gente. Olha essa estampa de perto. Estampa maravilhosa. Viscolaicra, maravilhoso também. Tecido maravilhoso viscolaicra. Com essas estampas lindas, estão saindo apenas R$ 20,00 no atacado. A atacada é 5 peças aqui na loja. E pra envios, é a partir de R$ 200,00 em compras, tá? Você pode variar esses R$ 200,00 em compras, tá, gente? Olha aqui, quantas opções vocês vão ter na loja. E tem muitas cores aqui. Todas essas aqui são cores pra vocês. Lá no Instagram deles também tem outros lançamentos, né? Tem lançamento também de personagens, que eu vi já. Você não pode mostrar personagem aqui, mas lá no Instagram tem, gente. Vocês vão amar. Então, ó, camisetão a partir de R$ 15,00. Nessas estampas maravilhosas. Blusinhas, t-shirts, R$ 10,00. Nessas estampas maravilhosas também. Só esse camisetão aqui, galera. Que é R$ 20,00, tá? Isso aqui é super tendência mesmo. Você não pode ficar sem ter na sua loja pra revender. Você é sacoleira, você é revendedor. Comece com o pé direito. Comece vendendo qualidade e exclusividade, né, gente? Só lá, Bela Pantera, tem essa estampa exclusiva pra vocês. Olha que loja maravilhosa, gente. Você que vem aqui no Brasil, vocês vão ficar encantados. São duas lojas aqui no Brasil. Eu vou passar o endereço de onde eu tô. Eu tô aqui na Rua Rodrigo dos Santos, na loja 301. É no Hotel Family essa loja, tá, galera? Hotel Family, loja 301. E eles também têm outro endereço, que é também na Rua Rodrigo dos Santos, número 90. Na banca 105, 106. Corredor principal. Envios por ônibus, discursão, correios, transportadora. A partir de R$ 200,00 em compras. Você pode variar. Olha quantas peças tem aqui, gente. Muitas peças lindas. Com preço de fabricante. Você pode comprar bastante aqui. É garantia de venda, gente. Isso aqui é tendência. É certeza que você vai vender muito. E essas peças são chaves. Peças chaves pra vender muito em toda loja. E aí E aí E aí E aí